Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje nós vamos falar de vários assuntos relacionados à gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. São os programas do Governo Federal. O nosso convidado nesse primeiro bloco é o secretário nacional de Renda e de Cidadania, Luiz Henrique Paiva. Obrigada por ter vindo, secretário. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigado. Secretário, houve um aumento em abril do valor desse percentual. Esse valor já está valendo, esse valor novo já está sendo recebido? Já. O governo anunciou no dia 1º de maio um reajustamento de aproximadamente 10% no valor dos benefícios e ele passa a valer a partir da folha que começa a ser paga hoje, segunda-feira, dia 16 de junho. Então, hoje começa o pagamento da folha do mês de junho e já incorpora esse reajuste de 10%. Esse reajuste de 10% é a medida final em termos de variação no valor do benefício, de uma longa série de medidas que foram tomadas ao longo desse governo para aumentar o valor dos benefícios do Bolsa Família. Desde reajuste até a criação de novos benefícios ou a operacionalização de novos benefícios. Com isso, o valor médio do benefício saltou de R$ 95,00 a R$ 96,00 no final de 2010 para cerca de R$ 168,00, que é o valor vigente nesta folha. Isso representa um aumento de 75% no benefício médio do Bolsa Família. Continua sendo um benefício modesto, R$ 168,00 por família, por mês, mas ainda assim um aumento de 75% em relação ao valor que era pago até o final de 2010. Mas é uma quantidade que realmente ajuda as famílias que estão em situação que precisam desse dinheiro, não é? Exatamente, exatamente. Ele é um benefício de natureza complementar, em geral, o Bolsa Família. Então, ele complementa a renda que as famílias têm. As famílias do Bolsa Família trabalham. 70% delas participam... 70% das pessoas com mais de 16 anos que pertencem ao Bolsa Família, que recebem o benefício do Bolsa Família, participam no mercado de trabalho, isso é, ou estão ocupados ou estão procurando ativamente emprego. Mas, em geral, são famílias que, apesar disso, apesar de trabalharem, têm uma renda muito baixa e esse benefício é um benefício que complementa a renda que ela já obtém no mercado de trabalho e que é muito importante para complementar a alimentação, dar um pouco mais de qualidade de alimentação da família, eventualmente ajuda a comprar material escolar, algum remédio quando é necessário. Então, é um valor que a família usa e que contribui muito para a melhoria de vida da família. Secretário, eu gostaria muito que você me explicasse o que é, como é que funciona, como é que é calculado a linha de extrema pobreza e a linha de pobreza. E se isso é comparado a outros países, como é que se chega a esse número, para descobrir quantas pessoas no Brasil vivem nessa situação? A linha, quer dizer, a primeira vez que o Brasil teve uma linha de extrema pobreza oficial foi a partir de junho de 2011. Foi a primeira vez que houve o estabelecimento de uma linha de extrema pobreza. Essa linha, que era uma linha de 70 reais, ela estava muito próxima a... 70 reais é o quê? Vamos lá, então. São 70 reais por pessoa por mês. É uma linha de 70 reais por pessoa por mês que define, se a pessoa recebe mais do que isso, ela deixa de ser extremamente pobre, se ela recebesse menos do que isso ou conseguisse menos do que isso de dinheiro no mês, ela viveria em extrema pobreza. Isso seria a linha de corte que definiria a vida da pessoa entre a extrema pobreza e a não extrema pobreza monetária. Esse valor é muito próximo ao valor de 1,25 dólar por dia, definido pela paridade de poder de compra, que é um critério internacional utilizado pelo Banco Mundial e utilizado por vários outros países. Então, esse foi o critério definido para que a gente operasse o Plano Brasil Sem Miséria, lançado, então, em junho de 2011. Esse valor também era muito próximo à linha de extrema pobreza do programa Bolsa Família, que também era de 70 reais. Bolsa Família, ele opera com duas linhas, uma linha de extrema pobreza e uma linha de pobreza. A linha de extrema pobreza do Bolsa Família era de 70 reais, a linha de pobreza do Bolsa Família é de 140 reais, e ela definia que tipo de benefícios as pessoas têm acesso. A linha de 70 reais dá acesso à família ao chamado benefício básico. É um benefício cujo valor era 70 reais, agora aumentou para 77, com reajustamente de 10%, e ele é pago para a família em extrema pobreza, independentemente dela ter ou não ter filhos. Se a família recebe acima de 70 per capita, a renda familiar da família está acima de 70 per capita, e vai até 140, ela recebe benefício apenas no caso de ter criança. Então, ela recebe benefícios variáveis de acordo com o número de filhos que ela tem. É a partir dessas linhas do Bolsa Família que você dá acesso aos benefícios, e a partir da linha de extrema pobreza é que você faz o monitoramento do Plano Brasil Sem Miséria, que pretende retirar todas as pessoas, todos os brasileiros, fazem com que todos os brasileiros superem a linha de extrema pobreza. Então, é exatamente esse o cálculo que é usado no programa Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria utiliza a linha de extrema pobreza, que era de 70 reais, essa linha também sofreu um reajustamento, foi para 77 reais, e o Plano Brasil Sem Miséria, então, faz o seu monitoramento a partir dessa linha. Ao mesmo tempo, essa linha serve para o Bolsa Família, a linha inferior de elegibilidade do programa, também é de 77 reais agora, também foi reajustada, isso significa que famílias com renda per capita, familiar per capita, entre 70 e 77, passaram a ter direito àquele benefício básico que eu mencionei anteriormente. E agora, com esse reajuste, qual é o impacto no plano, no valor total disso? O impacto, em termos financeiros, o impacto na folha de pagamento é de aproximadamente 250 milhões de reais por mês. É um impacto, enfim, um pouco acima de 10%, e ele representa uma injeção de dinheiro, de 250 milhões de reais a mais por mês, na camada mais pobre da população brasileira. O Bolsa Família, ele segue sendo o programa, o que os especialistas definem como o programa mais progressivo do Brasil, de transferência de renda mais progressivo, ou seja, é aquele que melhor alcança a população pobre brasileira. Nenhum outro programa social brasileiro alcança tão bem a população pobre brasileira como o Bolsa Família alcança, e ele segue sendo um dos programas mais progressivos do mundo, isso é, um dos programas mais bem focalizados na população pobre. Várias comparações internacionais já foram feitas e o Bolsa Família consegue uma focalização muito boa nas famílias mais pobres e mais necessitadas. Então, a gente, quando há um reajuste desse, a gente tem certeza de que ele está alcançando, de fato, a população mais pobre do Brasil. É interessante a gente ver isso, secretário, porque o que a gente percebe é o seguinte, é um trabalho que sai do governo federal, passa pelos estados, chega aos municípios, e através desses gestores, eles realmente têm feito um trabalho muito específico, muito direcionado, e o dado daquele cidadão naquele município chega, ele é computado, ele é relatado, e consegue chegar aqui e fazer com que o programa funcione. Qual que é o papel agora? Eu imagino que com esse aumento, tem algum efeito no trabalho dos gestores também? Então, Adriana, na verdade, o trabalho dos gestores municipais e dos coordenadores estaduais do Bolsa Família não é impactado diretamente por esse reajuste, porque esse reajuste vai direto para o cartão magnético do beneficiário do Bolsa Família. Então, ele não muda a dinâmica de trabalho. E isso é ótimo, né? Exato, não tem nenhum impacto no sentido de mudar a dinâmica do trabalho, mas você está certa. Quer dizer, se o Bolsa Família, ele é um programa hoje reconhecido por diversas instituições internacionais, é um programa premiado internacionalmente, é porque o trabalho desenvolvido pelos gestores municipais do programa Bolsa Família, pelas coordenações estaduais do programa Bolsa Família, é excepcionalmente bom. Como regra geral, ele é muito bom e nós temos muito que agradecer aos gestores municipais por esse trabalho. Graças a esse trabalho de qualidade, esse trabalho preocupado, esse trabalho muitas vezes dolorido para quem participa do programa, que é um envolvimento muito grande com uma população muito vulnerável, mas graças a esse trabalho, a população mais pobre do Brasil é alcançada e esses benefícios trazem um impacto gigantesco na vida dessas pessoas. Uma dúvida, secretária, que as pessoas têm e realmente a gente fica preocupado, né? É que vem agora o período eleitoral. Existe possibilidade de mudança de alguma coisa? As pessoas vão continuar recebendo do mesmo jeito? O programa continua firme e forte? Como é que vai ser isso? Essa pergunta é muito importante, Adriana. E isso é bom que a gente compartilhe com os gestores municipais do Bolsa Família essa informação. Primeiro ponto importante é ressaltar. O cadastro único, a gestão do cadastro único e a gestão do programa Bolsa Família são atividades de natureza contínua. Elas atendem uma população necessitada e precisam ser realizadas de maneira absolutamente natural, transparente e séria, como sempre veio sendo feito nos últimos anos. Então, não é por causa do período eleitoral que nada vai ser interrompido. Tudo continua sendo feito com a maior seriedade possível. A regra fundamental é dissociar de maneira muito clara a administração do programa, a administração do cadastro, e isso já é feito normalmente, da vida política partidária eleitoral. Então, isso precisa ser muito descasado. Isso precisa estar muito claro que o atendimento cotidiano das famílias, o trabalho cotidiano com as famílias, do Bolsa Família, a administração contínua do programa, não tem qualquer relação com a atividade política eleitoral. Há de se ter um certo cuidado especial com a questão do uso das marcas. A legislação eleitoral veda o uso das marcas, de programas, ações e marcas de governo também. Então, é preciso que as gestões municipais, as coordenações estaduais do programa Bolsa Família, que eles tenham uma atenção especial, vedem as marcas aparentes, procurem vedar em todos os seus materiais, carros, materiais didáticos, materiais para treinamento e coisas desse tipo. Mesmo que eles já estejam impressos. Mesmo que eles já tenham impressos, ou mesmo que, por exemplo, um automóvel já esteja adesivado bastante tempo, vedem, procurem tomar uma série de cuidados com o uso da marca, mas o fundamental, a atividade de gestão do cadastro e do programa Bolsa Família, são atividades de natureza contínua e devem permanecer, normalmente, devem continuar sendo realizadas de maneira normal ao longo de todo o período. Inclusive, por exemplo, o processo de busca ativa, ele continua funcionando? Ele continua funcionando. O cadastramento de famílias extremamente pobres que forem encontradas ao longo desse período continua sendo realizado normalmente, atividades de habilitação, concessão de benefícios que são feitos centralmente no âmbito da Caixa Econômica Federal, de maneira automatizada, continuam sendo realizados normalmente. Então, o programa e o Cadastro Único, eles não param, eles continuam de maneira adequada, funcionando de maneira muito séria, muito comprometida com os resultados e com a população que ele atende. E a gente precisa apenas ter cuidado com o uso da marca e deixar absolutamente clara a dissociação entre a administração cotidiana do Bolsa Família e do Cadastro Único e ocorrências eleitorais, enfim, acontecimentos eleitorais e políticos. Nesse bloco, nós vamos abordar os processos de revisão e de averiguação cadastral. As nossas convidadas são a Coordenadora-Geral de Concessão e Administração de Benefícios, Caroline Paranaíba, e a Coordenadora-Geral de Acompanhamento e Qualificação do Cadastro, Laís Amaral. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las. Deixa eu aproveitar, Caroline, porque a gente faz essa teleconferência que é direcionada às pessoas que trabalham, os gestores, mas ela alcança o Brasil inteiro. Então, é importante, eu gostaria muito que você explicasse o que é a revisão cadastral e quanto as famílias, quantas famílias ela abrange no Brasil para que as pessoas possam ter noção do tamanho do trabalho que vocês realizam. Sim, bom dia. A revisão cadastral é um processo que verifica anualmente quais são as famílias que não atualizam seus cadastros há mais de dois anos. Então, essas famílias são convocadas a atualizar o cadastro para que o MDS possa verificar se elas continuam tendo perfil para atendimento do programa Bolsa Família. Hoje, nós temos mais ou menos 1 milhão e 200 mil famílias sendo acompanhadas pelo processo de revisão cadastral, mas menos de 950 mil famílias ainda precisam atualizar. Quantas? Menos de 950 mil famílias ainda precisam atualizar. Ou seja, a gente já teve praticamente 300 mil famílias que já atualizaram seus cadastros no início do processo de revisão cadastral de 2014. Eu imagino que as pessoas esqueçam os prazos. Isso é avisado de alguma forma? As pessoas recebem algum tipo de contato? Como é que isso é feito? A maior parte das famílias já começou a receber mensagem no extrato do benefício. Ao sacar o benefício, ela recebe um extrato informando o valor do benefício. Junto com esse valor, vem uma mensagem que o governo federal envia às famílias sobre os diversos temas da gestão do Bolsa Família. Então, a revisão cadastral vem notificando as famílias desde maio deste ano. Até o próximo dia 19 de setembro, as famílias estão convocadas a atualizar o cadastro sem que haja um efeito no benefício, ou seja, ela continua recebendo o benefício. Quem perder esse primeiro prazo do dia 19 de setembro, poderá ter o benefício bloqueado a partir de novembro. Ainda assim, elas terão algum prazo para atualizar o cadastro. Até a 12 de dezembro, quem atualizar o cadastro fica com a situação resolvida e volta a receber o benefício. Pera aí, Carolina, então vamos explicar direitinho essa história aí. As pessoas já estão recebendo, quando você vai lá, tira o seu dinheiro e sai seu extrato, você tem que observar no final dele se está escrito ali que vai acabar o seu prazo, porque senão você vai ter problemas lá na frente. Então, a gente vai descobrir tudo isso durante a nossa teleconferência. Mas, esse é um aviso, ele vem e as pessoas têm que atualizá-lo até quando mesmo? A primeira data para o beneficiário é a data de 19 de setembro. É importante que ele não deixe para esse prazo, porque a gente sabe que pode ser que tenha muitas famílias precisando atualizar e os municípios tenham uma sobrecarga. Apesar de ser Copa do Mundo, então, gente, vamos atualizar isso que é importante, tá bom? Exatamente. O quanto antes a família puder se dirigir até o setor responsável pelo Bolsa Família, pelo Cadastro Único, e já atualizar o seu cadastro, ela já fica com uma situação mais tranquila, não vai precisar ter um corre-corre. Ela vai aonde para atualizar esse cadastro? Cada município define onde faz esse processo de atualização. Mas ela pode ir até a Prefeitura, procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e receber essa orientação. E tem que levar algum documento? Sim. Para o responsável familiar, que é aquela pessoa que tem um nome no cartão, necessariamente precisa levar o título de leitor ou o CPF. Para as outras pessoas da família também é importante levar esse documento e todos os documentos de identificação, como o RG, o CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, que é importante para qualificar a informação no cadastro, uma declaração da escola onde as crianças estão matriculadas para manter a informação da identificação da escola também atualizada. Então, todas aquelas informações de documento e das crianças, certidão de nascimento, é importante que a família leve. Perfeito. Então, vamos supor que a pessoa esqueceu o prazo, que já não é para esquecer, né? Mas se acontecer dela esquecer o prazo, o que ela deve fazer? Ela ainda assim deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família, levando todos os documentos para fazer a atualização. Quem perder o prazo de 19 de setembro tem até 12 de dezembro para atualizar o cadastro. Depois dessa data aí, a gente já vai ter, já está no processo de encerramento da revisão cadastral de 2014. O que significa isso? Por exemplo, a pessoa vai parar de receber? Exatamente. Ela entra em 2015 sem receber. Então, ela tem ainda um período para ela atualizar, para resolver essa situação de atualizar o seu cadastro, que já está há mais de dois anos sem atualização. Uma outra dúvida importante, até vou perguntar para você, Laís. Porque, então, está bom, né? Você, cidadão, está pensando, olha, as pessoas vão lá, fazem o cadastro, e fica lá, ninguém verifica, está tudo certo, né? E cada um faz o que quer. E não é bem assim. Existe uma forma de averiguação, que as pessoas confirmam esses dados para ver se realmente aquela pessoa necessita desta ajuda. É assim que funciona? Como é feito isso? Sim. Anualmente é feita uma averiguação cadastral pelo MDS, uma grande averiguação. São buscados em outros registros administrativos, como o INSS, RAIS, que é uma base de emprego formal, informações sobre famílias que estão cadastradas no cadastro único. Essas informações são batidas e verificadas se tem alguma possibilidade de inconsistência de renda. A gente busca a renda que aquele indivíduo tem nesse outro registro administrativo e recompõe a renda da família do cadastro. Caso aquela renda que a gente recompôs seja superior à que está declarada no cadastro, essas famílias são reunidas em uma grande base de dados, que é a averiguação cadastral. O processo de averiguação é bem semelhante ao longo do processo com o da revisão cadastral. A gente tem um grupo de famílias que são identificadas e informadas ao município e ao longo do ano, ao longo do processo, elas têm que atualizar aquele cadastro informando a sua renda atual, a composição familiar, endereço e uma série de outras informações, para que elas possam sair do processo de averiguação. Existe possibilidade, por exemplo, as pessoas, a gente pensa bastante, né? As pessoas entram no Bolsa Família, estão recebendo aquele dinheiro, aí um arranja um emprego, outro arranja outro emprego, e às vezes a pessoa... Vocês têm como controlar isso, descobrir se aumentou essa renda mesmo? Sim, anualmente, quando a gente faz esse batimento contra as bases de dados. Então, quando a gente faz o batimento, identifica aquele indivíduo. Se ele tiver recebendo uma renda e que ela seja superior à que está declarada no cadastro, aos critérios do programa, a gente identifica dessa forma. Isso é muito importante para a gente realmente saber como é que é feito o controle. E para a gente ter uma ideia, olha, nós estamos no meio do ano. Como é que está sendo esse controle agora, em 2014? Que fase está isso? Está na fase de encerramento já a averiguação cadastral. Os prazos para atualização já foram encerrados, o último prazo era dia 13 de junho. Nesse mês de junho, a gente vai ter bloqueio de benefício de uma parte das famílias, e cancelamento de uma outra parte. O público foi escalonado de acordo com a data de última atualização do cadastro. Então, para esses dois grupos, a gente tem agora em junho bloqueio, para o outro grupo cancelamento, e para o pagamento de julho, já tem o último cancelamento da averiguação. E como é que, por exemplo, as pessoas que são beneficiárias, elas descobrem que elas estão nessa situação? Da mesma forma como na revisão. Elas também têm mensagem em extrato ao longo do processo, informando que elas foram, possivelmente, há inconsistências no cadastro delas, que elas precisam procurar a Prefeitura ou o CRAS para atualizar o cadastro. E agora, no final, quando ocorre a repercussão no benefício, elas recebem mensagem, tanto de bloqueio, quanto de cancelamento. Então, e vocês conseguem perceber, a pergunta é para qualquer uma das duas, mas vocês conseguem perceber que realmente há um retorno, quando a pessoa recebe o extrato, ela já está ciente que ali está tendo alguma informação importante para ela? Bem, a gente vem notando que as famílias buscam essa atualização, então, logo recebam o comunicado. O processo de revisão cadastral que nós encerramos em abril passado, que foi da revisão de 2013, foi um dos processos que teve o maior volume de famílias, mais de 2 milhões de famílias em processo de revisão cadastral, e foi a menor taxa de cancelamento que a gente teve em todos os processos de revisão. Então, as famílias vêm buscando, então elas recebem aquele comunicado, procuram o setor responsável para fazer essa atualização, e aí já dão por encerrado esse assunto, para não ficar com uma pendência. O mesmo a gente vem percebendo com a averiguação cadastral. Ou seja, realmente a comunicação ali no final do extrato está funcionando, isso é importante, é uma estratégia interessante. Laís, em termos da averiguação cadastral, ela, por exemplo, busca corrigir erros, inconsistências? Sim, principalmente inconsistências de renda e de composição familiar. Muitas vezes, ou a entrada de um novo membro na família, ou a saída de um membro, o que acaba ocasionando uma mudança na renda per capita, ela vem a corrigir esses problemas. Eu imagino que o trabalho dos gestores municipais nessa hora deve ser fantástico, né? Porque é eles que coletam esses dados, eles que chegam a essas informações. É assim mesmo? Sim, a gente tem um retorno muito positivo dos gestores, quanto à averiguação cadastral. O número de famílias, normalmente, é um grande volume, mas ainda assim, todo o trabalho, todo o retorno que a gente tem é de que, não, realmente essas famílias que vocês encontraram, são famílias com inconsistência, elas vieram aqui, a gente fez a atualização, então o retorno deles é muito positivo. E eu tenho uma pergunta que todo mundo sempre quer fazer, né? Todo mundo fica em dúvida em relação a isso. As famílias que foram excluídas, tanto pela revisão cadastral, ou quanto pela averiguação cadastral, vamos supor que o pai perde emprego, a mãe perde emprego, essas pessoas podem voltar? Sim, elas podem voltar. Após o cancelamento do benefício, a família tem um prazo de seis meses para retornar ao programa. Isso vai depender, obviamente, da avaliação do gestor municipal. Nem todas as famílias podem voltar, ela precisa atender as regras de permanência no programa. Então, a primeira, se ela estiver no processo de averiguação cadastral ou de revisão cadastral, não compareceu dentro dos prazos, ela teve o benefício cancelado, deve procurar o gestor municipal do Bolsa Família, atualizar o cadastro e solicitar ao gestor que verifique se é possível ela retornar. A partir do cancelamento, então, vai ter seis meses para o gestor municipal fazer esse comando de reversão de cancelamento. E aí, se se adequar, ele volta a receber isso. Exatamente. A família já volta a receber no mês seguinte, de acordo com o calendário de pagamento do programa. No caso da revisão, assim, só para que a gente entenda direitinho, esse caso específico que eu vou citar é caso de revisão? Vamos supor que acontece muito de vô e vó, tem filhos, os filhos têm filhos também e acabam criando os netos e vêm sobrinhos e vêm... Esses casos são incluídos na revisão? No caso de, por exemplo, essas crianças virem morar, aumentar o número da família? É assim que funciona? Sim. Sempre que houver qualquer alteração na família, na composição da família, na renda, é importante que a família procure o setor responsável e faça a atualização do cadastro. Se ela já ultrapassou dois anos desde a última atualização, ela vai necessariamente entrar na revisão cadastral. Aí, nesse momento que ela atualizar e aí indicar que tem crianças, o benefício dela vai ser reavaliado e aí, se for o caso, vai ser concedido benefícios vinculados à existência daquelas crianças na família. Caroline, vamos salientar outra vez a data para que ninguém perca, né, gente? Porque o que acontece? Se você perder o prazo, você vai ter um outro prazinho para acertar. Mas se você chegar no final e ficar sem, vai ser aquela situação, né? Começar tudo de novo, poder esperar até seis meses para receber. Então, não é porque tem Copa do Mundo, não, gente. Vamos atualizar o cadastro. A data final é quando mesmo? Essa primeira etapa que a gente ainda não tem repercussão nos benefícios, o prazo é 19 de setembro. Então, as famílias que já estão recebendo mensagem no extrato, desde o mês de maio, devem procurar o setor responsável pelo Bolsa Família, na sua cidade e atualizar o cadastro. 19 de setembro é o prazo da primeira etapa. Perfeito, então. Quero agradecer a participação de vocês. Vocês querem dar mais algum recado? Eu acredito que é importante lembrar ao gestor municipal que todos os processos que nós fazemos quase que em campanha, que é o caso da averiguação cadastral e da revisão cadastral, disponibilizam a lista das famílias que precisam ter os cadastros atualizados, no SIGPBF, que é o Sistema de Gestão do Bolsa Família. Então, se o município tem dúvidas, ele deve entrar nesse sistema, extrair as listas para verificar quais são as famílias que estão nesses processos e acompanhar, estabelecer estratégias dentro do seu município para que essas famílias tenham o cadastro atualizado. Nesse bloco, as condicionalidades, que são os compromissos na área de saúde e da educação que a família deve assumir ao fazer parte do programa. Vale lembrar, viu, que o compromisso também é do poder público na hora de oferecer esse serviço com qualidade. Nossos convidados são a assessora do gabinete do Departamento de Condicionalidade, Juliana Gatti, e o analista técnico de acompanhamento, de condicionalidade, Jânio Alcântara. Obrigada por terem vindo, prazer em recebê-los. E eu quero começar com você, Juliana. Eu acho importante que as pessoas saibam que não é só ir lá e fazer a inscrição e estar ganhando a ajuda financeira do governo, para que realmente a família volte a se estabilizar. Também tem a contrapartida das famílias, não é assim? Isso. Primeiramente, bom dia a todos os gestores, gestoras que estão nos assistindo. É um imenso prazer a gente estar aqui também para falar um pouco mais do programa Bolsa Família e das condicionalidades. E aí, seguindo a sua pergunta, de fato, o programa Bolsa Família, ele tem a dimensão da transferência de renda, que é o alívio imediato da pobreza, o benefício que vai todo mês para as famílias, e tem também uma dimensão de acesso aos serviços, que são as condicionalidades. Então, o que a gente quer com essas condicionalidades do programa Bolsa Família, que é um compromisso das famílias, especialmente do poder público, como você mesma mencionou, é que essas famílias, elas tenham o acompanhamento adequado de educação e de saúde. Então, qual que é o objetivo das condicionalidades? Antes de falar quais são as condicionalidades, primeiro é reforçar o acesso aos serviços básicos de educação e saúde, que são direitos garantidos constitucionalmente, muitas vezes essas famílias, devido à situação de pobreza, elas não têm o acesso adequado a esses serviços sociais públicos. Então, esse é um dos objetivos. O outro é, pelo acesso à educação e à saúde, contribuir para a ruptura do ciclo de pobreza entre gerações. Então, quando a gente fala dessa ruptura do ciclo de pobreza entre gerações, é possibilitar que as crianças e adolescentes que vivenciam esses contextos de famílias em situação de pobreza, elas tenham melhores condições de acessar esses serviços sociais básicos de educação e saúde do que seus responsáveis tiveram. Então, a gente parte de um pressuposto de que a situação de pobreza, de alguma forma, ela pode interferir nesse acesso adequado à educação e à saúde. E aí, o poder público, a gente entende que tem uma dívida histórica com essas famílias, porque o poder público é responsável para garantir essa oferta e garantir que essas famílias estejam acessando. Então, as condicionalidades são, na área de educação, a frequência, a matrícula e a frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, beneficiários do programa Bolsa Família, e também a matrícula e a frequência escolar mínima de 75% para os adolescentes de 16 e 17 anos. Isso na área de educação. Então, é o básico da área de educação. E com isso, a gente quer promover inclusão e permanência escolar. E na área da saúde, os compromissos são acompanhamento do calendário de vacinação, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos e também o pré-natal das gestantes. E com isso, a gente quer prevenir e promover a saúde dessas crianças, adolescentes, gestantes, que vivenciam contextos de vulnerabilidade e risco social. Ou seja, é todo um trabalho muito bem feito desde a base. Mas, Jânio, como é que é feito o acompanhamento? Se a gente pensar em Brasil, né? Olha o tamanho desse país. Como é que você vai pensar em... Como é que você vai controlar se as crianças estão indo para a escola? Como é que você vai saber se a carteira de vacinação, se todo mundo está levando as crianças, se elas estão fazendo os exames necessários? Como é que é feito isso? Bom dia. Pois é, Adriana, isso é um desafio, né? Um desafio que a gente enfrenta aí a cada período de acompanhamento. Que no caso da educação é bimestral, o acompanhamento a cada dois meses, né? Ocorre. E no caso da saúde é um acompanhamento semestral. Então, como é que é feito? Ora, existe uma parceria muito estreita com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Cada um desses ministérios, eles construíram um sistema específico para que fosse feita a coleta da informação e também o registro desse acompanhamento, né? E no acompanhamento existe toda uma rede de operadores, de coordenadores. Em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, há lá um coordenador, tanto da área de saúde como da educação. Existem as coordenações estaduais que trabalham... Então, você está me dizendo que não é só um trabalho do Ministério. Isso acontece nos estados e também nos municípios? Perfeitamente. Os estados e os municípios, as administrações estaduais e municipais, são parceiros também nesse processo. E existem coordenações nos 27 estados, em todos os municípios brasileiros, existem coordenações envolvidas nesse processo. E aí é uma operação que envolve mais de 160 mil escolas para acompanhar cerca de 17 milhões de alunos beneficiários do programa, né? Que envolve unidades de saúde em todos os municípios brasileiros, né? Para acompanhar mais de 11 milhões de famílias a cada semestre. Então, é uma verdadeira, assim, operação de guerra para fazer esse acompanhamento. Então, o que acontece é que esses dados, os dados dos beneficiários do Bolsa Família, eles são retirados do cadastro único, repassados a esses sistemas do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. E daí a importância de se manter atualizados esses dados no cadastro, né? Porque, eventualmente, se estiver desatualizado, a gente pode ter dificuldade de realizar esse acompanhamento. E, bom, são repassados via sistemas da área de Educação e da Saúde e nos municípios, com o apoio do Estado, a rede, tanto da área de Educação como da área de Saúde, é mobilizada para coletar esses dados e realizar o registro no sistema, né? Então, é dessa forma. Ou seja, o que você está me dizendo? No último bloco, a gente viu aqui da importância do cadastro, do cadastro atualizado. Aí você está me dizendo que, se, por exemplo, esse cadastro não estiver atualizado, às vezes vocês até recebem as informações da escola, da saúde, mas não conseguem atualizar isso, e isso pode prejudicar a pessoa que não atualizou o cadastro. Então, ou seja, é todo um trabalho imenso sendo feito em todo o Brasil para que esse beneficiário receba. É isso? É isso, é importante salientar que tudo começa com o cadastro único, né? Que ele é a porta de entrada para o Programa Social do Governo Federal. Então, a partir das informações do cadastro único, é que a gente pega as informações dessas crianças, adolescentes, gestantes que vão ser acompanhadas, mulheres, pelas redes de Educação e Saúde, e disponibiliza nos sistemas. Então, por isso que é importante que as informações estejam sempre atualizadas para garantir o adequado acompanhamento dessas redes municipais de Educação e de Saúde. Ô, Jânio, mas assim como o cadastro também tem um tempo para terminar, receber todas as informações, também existe um tempo final, um término para atualização deste cadastro específico? Isso mesmo, Adriana, porque, assim, a gente tem um calendário, né? Um calendário que é compartilhado com toda a rede e que precisa ser observado na coleta dessa informação e envio. Nesse momento mesmo, agora no mês de junho, a gente está caminhando aí para o final de uma etapa de acompanhamento da saúde, né? Que vai até o dia 30 de junho. E também da educação, né? Está tendo agora o registro da informação da frequência nos sistemas, e os sistemas da educação, sistema Presença da Educação, está aberto para esse registro até o dia 27 de junho. 27 de junho? 27 de junho. É, então tem que correr também, o prazo está aí terminando. E assim, os gestores municipais do programa Bolsa Família e do Cadastro Único podem apoiar esse acompanhamento e o registro das condicionalidades de saúde? Essa relação entre as áreas, né? A área lá do cadastro, Bolsa Família, com a saúde, com a área de saúde e com a área de educação nos municípios é algo que, assim, é muito importante nesse acompanhamento, né? Tanto para a coleta e o registro da informação em si, né? Porque as informações devem ser atualizadas, eventualmente tem que ser compartilhado ali esforços, né? Entre as áreas e informações entre as áreas para que se possa, de fato, localizar as famílias beneficiárias, contatar as escolas e também para dar o suporte, né? E além disso, com o resultado desse acompanhamento, também há necessidade de haver ali uma troca, um diálogo entre essas áreas, né? Para trabalhar sobre os resultados que esse acompanhamento das condicionalidades apresentam, né? E condicionalidades em relação à educação, também termina agora no meio do mês? É, o que é... da educação, a gente está na fase de registro da informação da frequência escolar dos meses de abril e maio, né? E aí, o sistema Presença, que é o sistema que é coordenado pelo MEC, né? Em compartilhamento com as gestões estaduais e municipais, o sistema abriu para registro no dia 1º de junho, e esse prazo de registro vai até o dia 27 de junho, né? Para registrar a frequência do mês de abril e maio das crianças beneficiárias. E a Copa do Mundo vai alterar esse calendário ou não? Não, a Copa do Mundo, ela não altera esse calendário. É algo que já está muito estruturado dentro da rotina dos operadores, dos coordenadores, da rede, né? Que faz esse acompanhamento, né? O cuidado que devemos ter na Copa do Mundo é que, obviamente, vai haver aí um... Houve uma alteração do calendário escolar, né? Em muitos municípios, em muitos estados. E o que ocorre é que pode, com isso, haver alguma dificuldade na coleta dessa informação. É, no período que as escolas vão entrar precocemente em férias e pode haver alguma dificuldade na coleta de formação. Mas a gente tem observado que a rede está muito mobilizada para isso. E aquele quantitativo de registro que, tradicionalmente, fica mais para o final do período, ele tem sido antecipado. Mas, de todo modo, é muito interessante que os coordenadores, né? Os operadores do sistema estejam atentos a isso para se antecipar e poder, com isso, fazer o devido registro da frequência escolar. Juliana, vocês recebem esses dados, os gestores recebem esses dados. E eles percebem que algum aluno, vamos supor, não está na escola, não está frequentando. O que acontece? É uma forma também do governo ter um retorno, saber se a coisa está chegando, ou pior ainda, ou melhor ainda, né? Descobrir se está acontecendo algum problema e poder ajudar o cidadão? Com certeza. O acompanhamento das condicionalidades, ele tem como objetivo, né? A gente monitorar a frequência escolar, o acompanhamento de saúde dessas crianças, dos adolescentes, das gestantes, em situação de pobreza. Então, por meio dos acompanhamentos, dos sistemas, de toda essa rede, a gente monitora isso, mas tem uma parcela desse público que tem dificuldade de acessar esse serviço. Então, a gente está falando de políticas universais, mas, mesmo sendo políticas universais, tem situações de vulnerabilidade, de risco social que interferem no acesso a esse serviço. Ou mesmo na adequação da oferta de serviços públicos. Então, tem uma parcela da população que é acompanhada e que descumpre condicionalidades, e tem uma parcela também que nem chega a ser acompanhada. Porque, muitas vezes, geralmente, as crianças, adolescentes, estão numa situação transitória de mudança de endereço, ou de mudança de escola, e essa informação não foi atualizada no cadastro único, nem no sistema presença. Então, nessas situações, a gente tem algumas ações específicas. E quais são elas? Exato. É o que a gente chama da instrução operacional. O que é uma instrução operacional? É uma orientação para o município, para ele desenvolver uma atividade, para tentar localizar essas crianças e adolescentes. Então, agora, em maio, a gente publicou uma instrução operacional, número 22, que ela tem como público crianças e adolescentes que, desde 2012, estão com alguma situação de não estar localizado no acompanhamento da frequência escolar. Então, a lista está disponível no sistema de gestão do Programa Bolsa Família, para as gestões municipais, para, a partir dessa lista, iniciar a buscativa dessas famílias. Muitas vezes, a gente coloca a lista com o irmão que está identificado na escola, ou um irmão que está identificado na unidade de saúde, para mostrar que, muitas vezes, é mesmo uma atualização ali da escola, do endereço que precisa ser feito no cadastro e no sistema presença, para garantir o acompanhamento dessa criança ou desse adolescente. Então, é um público de 60 mil, cerca de 60 mil crianças e adolescentes e 58 mil famílias, que a gente dá um prazo até fevereiro de 2015, para os municípios iniciarem a buscativa e atualizar essas informações no Cadastro Único e no sistema presença. Esses são os que nem são acompanhados pela rede, por não ter a identificação ali da escola, por estar nessa situação transitória de mudança de endereço ou mesmo de mudança da escola. E no caso... Desculpa. É importante lembrar também, sim, que tem alguns que não estão tão reiteradamente, não participando do acompanhamento, ou melhor, não sendo acompanhado, né? Porque o público que Juliana mencionou foi do público daqueles que vêm desde 2012, reiteradamente, sem acompanhamento, e aí é um público que entra especificamente nessa Instrução Operacional 22. Agora, aqueles que entraram nessa condição mais recentemente, e muitas das vezes é realmente uma situação transitória mesmo, né? que está fazendo lá a transferência da escola, mas ainda não atualizou no cadastro, ou mesmo atualizou e essa informação ainda não chegou pra gente. Esse público, eles recebem mensagens no extrato, né? No extrato de pagamento do programa Bolsa Família, alertando para que faça atualização. Então, é muito importante as famílias observarem essas mensagens, né? E, eventualmente, se tiver lá a mensagem que não está sendo acompanhada e tudo, procurar a gestão do Bolsa Família, do Cadastro Único no município, pra fazer a atualização do cadastro, com observação especial, nesse caso, para a questão da informação da escola, né? Perfeito. Então, e agora pra gente entender, fechar realmente isso, a família que descumpre isso, o que acontece com essa família? Exatamente. Olha só, a família que descumpre a condicionalidade, porque tem todo o acompanhamento da condicionalidade, né? E a condicionalidade é um compromisso assumido pela família e pelo poder público. O descumprimento de condicionalidades, é importante ressaltar que a gente não quer com ele ter um efeito punitivo para as famílias. Ao contrário, o descumprimento, a criança que tem a baixa frequência escolar, não consegue ter a vacinação, é o pré-natal não realizado, são sinais de não acesso ao serviço de educação e de saúde, mesmo sendo acompanhado, esse descumprimento, ele é revelador de situação de vulnerabilidade ou de risco social. Então, ele requer um olhar prioritário do poder público. Então, as famílias que descumprem essas condicionalidades, elas podem ter efeitos no benefício, que é um alerta para que, olha, a criança está com baixa frequência escolar, tenta acompanhar essa criança, é um alerta para o poder público também, verifique, acompanhe essa família, vê se alguma coisa está acontecendo, tem alguma dificuldade, algum problema relacionado com a saúde, algum problema relacionado a uma situação de risco no ambiente familiar. Transporte. Exatamente. O transporte, ele até é uma... Como ele está mais relacionado a uma dificuldade de oferta do serviço de transporte para ir até a escola, ele geralmente não gera efeito no benefício da família porque é uma responsabilidade do poder público. Mas as situações de vulnerabilidade, de risco, então, elas são, elas podem gerar um efeito no benefício que vai desde a advertência até o cancelamento. Então, primeiro tem uma advertência, depois tem um bloqueio, que pode ser um bloqueio de 30 dias, o benefício é suspenso e tem suspensões reiteradas. Atualmente, com uma nova portaria que a gente publicou, o cancelamento do benefício da família por descumprimento de condicionalidade, ele é muito residual, porque para chegar ao cancelamento, primeiro a família precisa ser acompanhada por uma rede de proteção social e aí entra o papel da assistência social no acompanhamento dessas famílias para que, junto com as famílias, faça com que elas voltem a acessar o serviço de educação e de saúde. Se mesmo depois desse acompanhamento do poder público, que a gente monitora isso no período de um ano, essa família continuar descumprindo condicionalidade, é que ela pode ter o benefício cancelado. Para você ter ideia, Adriana, com essa nova regra, em maio de 2012, quando vigoravam as regras antigas, cerca de 17 mil famílias tiveram benefício cancelado por descumprimento reiterado de condicionalidades. Agora, em maio de 2014, com as novas regras, foram só 200 benefícios. Então, de 17 mil, foram para 200 benefícios apenas, porque isso mostra um trabalho importante da assistência social, junto com as áreas de educação, de saúde, a gestão do programa Bolsa Família com foco na condicionalidade para garantir o acesso a serviços básicos. Então, é isso que a gente quer, é fortalecer uma rede de proteção social e garantir que o menino ou menina esteja na escola, a gente tenha o acompanhamento de saúde, acompanhamento de pré-natal. Então, é muito no sentido de reforçar o acesso a serviço básico. É esse recado que a gente quer passar. Não tem o foco da punição, mas é o foco de reforçar o acesso a serviços básicos. E a assistência social tem um papel importante nisso. Agora, acho que é importante lembrar de um recurso que a assistência social tem em situações mais agravadas. Porque a gente pode ter situações de famílias que estão em um estado tal de vulnerabilidade que não conseguem cumprir a condicionalidade. Uma situação, por exemplo, de uma família que tem um filho envolvido com a situação de drogas e que fugiu de casa, e aí aquele menino não vai frequentar a escola e a família, muitas das vezes, perdeu completamente o controle da situação e não consegue levá-lo a frequentar de forma alguma e tudo. Isso é algo que demanda um trabalho mais intenso, mais forte e mais denogado da assistência social. E, bom, nessa situação pode-se usar o que a gente chama de interrupção temporária dos efeitos no benefício. Nesse caso, a família entra em acompanhamento familiar, faz o registro desse acompanhamento familiar no sistema de condicionalidade, no SICOM, e lá no SICOM tem a funcionalidade, a interrupção temporária dos efeitos que a assistência social pode marcar lá, essa marcação de interrupção temporária. Ao fazer isso, vai deixar de haver efeito no benefício por um período de seis meses, mesmo que aquele jovem que evadiu de casa, está lá envolvido com drogas, ele frequente a escola, não vai haver efeito no benefício da família. E, com isso, dá-se o tempo para que a assistência social possa trabalhar com a família e procurar superar a situação. Fim dado seis meses, se ainda a situação não estiver superada, pode-se renovar essa marcação, quantas vezes foram necessárias, até que se consiga trabalhar com essa família e tudo. Então, com isso, procura-se assegurar esse acesso à renda proporcionada pelo Bolsa Família para essas situações de vulnerabilidade agravada que a gente tem. Que realmente precisam de uma assistência maior. A gente tem um montão de perguntas para vocês aqui, então vamos lá. Jânio, a Luana Nazaré, da Bahia, ela pergunta assim, como o gestor pode revisar situações de bloqueio no benefício por descumprimento das condicionalidades? Muito bem, Adriana. Luana, né? Luana. A Luana, pois é, Luana, são situações que ocorrem, né? Porque, imagina, nessa quantidade de registros, nesse público envolvido, eventualmente pode haver situações de erro, né? De um repasse errado de uma informação de uma escola, né? E pode ser necessário rever alguma situação, porque você pode ter aquela situação que a família teve o benefício bloqueado, né? E esse bloqueio se deveu a um erro desse tipo. E aí é possível rever essa situação, fazer o que a gente chama de recurso, né? Fazer um recurso. E aí a família deve procurar a gestão municipal, a gestão municipal do Bolsa Família, né? E relatar a situação e requerer que seja revisto a situação. E aí, para que seja revisto, o gestor, ele entra no sistema de condicionalidade, o SICOM, e lá tem uma ferramenta que se chama registro de recurso. Ele vai registrar o recurso, relatando essa situação. E ao deferir esse recurso, essa situação é revertida e a família volta a receber normalmente, né? E é importante lembrar que o recurso, ele é sempre, ele tem um prazo definido para fazer esse registro de recurso, né? Que é sempre até o último dia útil do mês seguinte a que ocorreu a repercussão, o efeito no benefício. Então, por exemplo, agora, né? A gente teve efeito em benefícios no mês de maio, né? Então, os gestores, eles têm até o dia 30 de junho para fazer registros dessas situações, né? Perfeito. Caroline, olha, o Luiz Fernando aqui do Distrito Federal, ele diz assim, as pessoas que não atualizarem até o dia 19 de setembro serão bloqueadas. O que fazer para desbloquear os benefícios dessas famílias? O gestor municipal, ele, primeiramente, vai ter que atualizar o cadastro da família. Assim que ele atualizar o cadastro, ele pode fazer o comando do desbloqueio diretamente no sistema de gestão de benefícios, que o gestor municipal conhece como CVEC. Então, se ele atualizar o cadastro e comandar o desbloqueio, no mês seguinte a família já recebe. Agora, se ele fizer só o comando do desbloqueio e não atualizar o cadastro, ele vai aparecer para ele no sistema como um pagamento liberado, mas no mês seguinte o MDS vai ver que aquele cadastro continua desatualizado e vai bloquear novamente. Então, atualize o cadastro e depois comande o desbloqueio. Adriana, aproveitando a fala da Caroline sobre a questão do CVEC, né? Porque o gestor, ele pode ir lá no CVEC também, naquele caso de erro, e fazer a reversão no CVEC. Agora, é importante, naquele caso, né, do erro lá da informação da escola, por exemplo, que se faça o registro disso no CICOM também, porque senão fica no histórico da família aquele registro de descumprimento de condicionalidade, o que não é bom para a família, né? Houve um registro indevido e está lá aquele registro no histórico da família. Então, se eventualmente o gestor, ele fizer a reversão lá no CVEC, no caso de descumprimento de condicionalidade, ele deve fazer o recurso também no CICOM para completar a tarefa e limpar isso do histórico da família. É verdade. Então, o trabalho tem que ser completo, porque senão, coitada da família, né? Não tem nada a ver com a coisa e acaba ficando, digamos assim, né, com o seu histórico sujo. Jânio, olha, o aparecido Marcos, do Rio Grande do Sul, ele diz assim, como as famílias estão sendo informadas que descumpriram alguma condicionalidade? Existem motivos que podem justificar o descumprimento? Sim. No acompanhamento das condicionalidades, há situações de descumprimento que não vai haver efeito no benefício. Isso porque há situações em que a família não tem nenhuma responsabilidade sobre a ausência do filho na escola, por exemplo. Digamos, por exemplo, que ocorreu uma situação de chuva no município, as estradas ficaram intransitáveis e isso impossibilitou a criança chegando à escola. Isso vai ter o registro lá de falta e tudo, mas é um descumprimento que não vai haver efeito no benefício. Então, quer dizer, você tem situações em que há o descumprimento, há baixa frequência, por exemplo, e isso não vai ocorrer repercussão no benefício da família. Perfeito. Olha, essa pergunta aqui, Carolina, é muito boa, porque eu acredito que muita gente tem o mesmo problema. O João Lucas, lá do Pará, ele diz assim, durante a revisão cadastral, coletamos informações em papel e precisamos de um prazo para transferir os dados para o cadastro único. Assim, em minha cidade, posso estipular um prazo mais curto que do MDS para as famílias comparecerem à gestão do Bolsa Família? Sim. Ele pode estabelecer, o gestão municipal pode estabelecer outros prazos de acordo com a estratégia que ele definir. Ele pode, por exemplo, decidir criar postos de atendimento para atualização cadastral, coletar isso no formulário do cadastro único e aí depois, um mês antes, por exemplo, do prazo, ele transferir tudo isso que ele coletou no papel para o sistema. Ele também pode fazer a atualização diretamente no sistema, sem necessariamente preencher um formulário. Mas aí, quando ele fizer isso no sistema, é importante que, concluindo o processo, ele emita aquela declaração, imprima a declaração para a família assinar da ciência de que aquelas informações que foram declaradas por ela são verídicas e aí ele fazer o arquivamento desse documento. Então, ele pode optar por fazer o formulário, estabelecer uma estratégia de definir prazos menores ou ele pode fazer diretamente no sistema. Perfeito. Jânio, olha, tem uma pergunta aqui. A Mariana Castro, do Acre, ela pergunta assim, qual a importância de fazer o acompanhamento familiar, qual a importância do acompanhamento familiar ser registrado no SICOM? Não é suficiente que os registros nos formulários próprios da assistência social? Ah, muito bem, essa ótima pergunta, né? Então, Mariana, é o seguinte, a assistência social tem lá os formulários próprios de registro do acompanhamento que ela faz. Entretanto, esse registro feito somente no formulário pode não assegurar a continuidade do recebimento da renda do benefício, porque essa informação pode não chegar aos sistemas do Bolsa Família. Então, para que o Bolsa Família tenha conhecimento que aquela família está em acompanhamento, é muito necessário que, além do preenchimento dos prontuários próprios da assistência, se faça o preenchimento também no SICOM. E esse preenchimento no SICOM é um procedimento muito simples de se fazer, tem pouquíssimos campos, né? Na verdade, é algo muito resumido daquela situação que é registrada lá no prontuário da assistência. Então, é algo que se pode fazer com certa tranquilidade. E isso vem a assegurar que a gente tenha conhecimento, o Bolsa Família tenha conhecimento que aquela família está em acompanhamento. E, com isso, em algumas situações, essa família possa, mesmo em descumprimento de condicionalidade, via continuar recebendo benefício, além de que esse registro favorece um processo de gestão, né? Que envolve o Bolsa Família e, muitas vezes, situações que envolvem até a área de educação, de saúde. Então, é muito importante fazer esse registro também no SICOM, no sistema de condicionalidade. Perfeito. Caroline, a Joana Mendonça, de São Paulo, ela pergunta assim, é uma pergunta muito interessante, essa deve ser dúvida de muita gente. As mudanças nas linhas do programa Bolsa Família já estão valendo para a revisão cadastral deste ano? Essa é a pergunta. Se a família atualizou a informação em março e ficou acima da linha, mas abaixo da nova, ela corre o risco de perder o benefício? Bem, a primeira pergunta da Joana é se a revisão cadastral já está considerando as novas linhas. Sim, a revisão já está considerando o ajuste da linha de extrema pobreza para R$ 77,00 e para, de extrema pobreza, perdão, de R$ 154,00. As famílias que atualizaram esse dado entre março e maio estavam sendo acompanhadas com a linha de pobreza que estava definida até o dia 1º de maio. Então, se aplicam as regras anteriores. As famílias que atualizaram o cadastro a partir de 1º de maio, a gente está observando a nova regra. Então, a família atualizou o cadastro para cima, está no processo de revisão cadastral, e atualizou o cadastro para cima de R$ 154,00 por pessoa, R$ 150,00 de renda por pessoa, ao final do processo de revisão cadastral, ela vai ter o benefício cancelado. Porque na revisão cadastral é um pouco diferente da gestão normal do programa. Na revisão cadastral são conferidas as regras de entrada no programa e não as regras de permanência no programa. Então, a renda é a renda, ou o limite de renda para quem entrou em revisão cadastral, R$ 77,00 para receber o benefício básico pelo BRSP, e a renda per capita de R$ 154,00 para permanecer no programa. Perfeito. Jânio, a Carla Souza, de Santa Catarina, ela pergunta assim, o MDS já divulgou alguma instrução operacional sobre os alunos não localizados? O que o gestão do Bolsa pode fazer para que esses estudantes voltem a ser acompanhados? Sim, tem feito ações a cada ano, e esse ano a Juliana mencionou a instrução operacional número 22, que foi assinada, publicada agora dia 28 de maio, e que ela envolve aqueles beneficiários que estão mais reiteradamente em situação não localizada, que vem sem o acompanhamento há mais tempo, e aí lá nessa instrução operacional, que é um documento detalhado, que tem uma série de orientações, é muito importante que os gestores, as gestões municipais, acessem esse documento, e vejam essas orientações, que a gente pode destacar algumas, como a questão de aproximação com a área do cadastro, porque a família vai lá e atualiza o cadastro, informou a escola. É muito importante que lá mesmo no município, para acelerar esse processo de localização do aluno, que a informação da escola daquele cadastro atualizado, ela vai imediatamente para o sistema presença, e lá mesmo pode ser feita a atualização nesse sistema, e com isso o aluno ali ser acompanhado. Então, tem uma série de informações, outras orientações que tem também nessa instrução operacional, que pode ser acessado no site do MDS. Perfeito. Caroline, olha, a Laura Silva, de Minas Gerais, ela pergunta, que documentos a pessoa deverá levar para apresentar, para realizar a atualização cadastral? A gente já falou, mas seria interessante salientar. Aí ela pergunta assim, a gestão local, ou seja, municipal, pode exigir outros documentos da família? Vou começar respondendo pelo final. Não, o gestor não pode exigir outros documentos que não aqueles que são obrigatórios. Os documentos obrigatórios são o CPF ou o título de eleitor do responsável pela família, e as outras pessoas da família, é importante que também tenham um desses dois documentos, porque é de preenchimento obrigatório no cadastro único. Os outros documentos, como certidão de nascimento, carteira nacional de habilitação, RG, certidão de casamento, comprovante de residência, uma declaração de matrícula das crianças na escola, são documentos importantes para qualificar o cadastro da família. Mas não são documentos obrigatórios, o gestor deve ficar atento a isso. Perfeito, tem uma última pergunta para te fazer, Caroline. O Lauro Amado do ACA, ele pergunta assim, o cancelamento dos benefícios ocorrerá em janeiro de 2015. Como efetuar a reversão do cancelamento? Qual o prazo para isso? Conforme a gente falou, nos casos de que a família já teve cancelado o benefício pela averiguação cadastral ou pela revisão, o prazo de reversão de cancelamento é sempre seis meses. Então, os benefícios que forem cancelados em janeiro do próximo ano, poderão ser, a partir da data que ele vê registrada no sistema, ele vai ter exatos 180 dias para comandar essa reversão de cancelamento. E aí é importante que ele lembre de atualizar o cadastro da família e comandar essa reversão de cancelamento no CIBEC. Outros detalhamentos que ele também pode ter em relação à gestão de benefícios para as famílias que estão em revisão cadastral, ele pode tomar conhecimento na Instrução Operacional nº 70, que o Ministério publicou no dia 13 de maio. Tem esse detalhamento, outras orientações com prazos e estratégias que ele pode adotar para localizar as famílias na revisão cadastral e atualizar as suas informações. Perfeito. Jane, você quer dar algum recado, lembrar alguma coisa importante nesse fim da teleconferência? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, o espaço, lembrar aos gestores municipais para se atentarem à data de registro da informação de condicionalidade, que no caso da saúde vai até 30 de junho e da educação até 27 de junho, para proceder esse registro. Muito obrigado, bom dia a todos. Caroline? Eu gostaria de lembrar aos gestores municipais que todos esses processos que a gente tratou aqui, a todas as famílias são encaminhadas mensagens no extrato, então os processos de condicionalidade, de revisão cadastral, de averiguação, tem essa informação enviada para as famílias. E dentro do sistema de gestão do Bolsa Família, o SIG-PBF, ele consegue hoje receber a lista de todas as mensagens que foram aplicadas ao mês. Isso vai auxiliar ele a saber o que fazer e quais são as mensagens que o MDS está mandando naquele mês às famílias. Ou seja, você consegue resolver a maioria dos problemas. Caso não consiga, o que ele tem que fazer? Ele pode ligar no 0800 do MDS, 0800 707 2003, registrar a sua... Primeiramente, pedir o esclarecimento, não conseguindo, essa dúvida dele vai ser registrada, vai ser encaminhada a área técnica e a gente vai retornar a ele com o esclarecimento que ele está precisando. Quero agradecer a participação de vocês, um bom dia, muito obrigada. Obrigada, Adriana. E, gente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a você e a parceria com a TVNBR. Lembrando, como disse a Juliana aqui, a Caroline aqui, perdão, outras dúvidas podem ser esclarecidas no 0800 707 2003. Um ótimo dia para você, a gente se vê. Até lá. E, gente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome